Capas de poeira e skins massas para o seu console é na Pop Art Skins, link no fixado. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games, link no fixado. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Bonequinho joia e venda de alta qualidade feito pelo meu irmão, link aí no fixado, pessoal. FNAF é uma franquia maravilhosa. A criação do Scott Cauta marcou época demais, desde 2014 tendo lançamentos frequentes que marcam demais nos holofotes dos jogos indies, sendo febre em várias redes sociais. Entretanto, pessoal, ao que sabemos é que a série FNAF nem sempre tem lançamentos que são recebidos bem universalmente, deixando alguns abatidos e tals. Entretanto, teve um lançamento de FNAF que foi tão problemático, mas tão problemático em recepção de público na visão do criador, que ele até mesmo tirou o jogo do ar e ainda incentivou a todos que adquiriram, pagaram pelo jogo a fazer reembolso de tanta vergonha que ele ficou do projeto. No vídeo de hoje, veremos o caso triste do jogo de FNAF que o criador aí teve tanta vergonha que retirou das lojas, reimaginou e ainda colocou de graça como um jogo reimaginado. Vou explicar pra vocês a história triste do obscuro e hoje raríssimo FNAF World's Team. Entre 2015 e 2016, o Scott Cawthon queria poder aumentar seu canvas, queria realmente trazer algo fora da sua zona de conforto que tava desde o seu estrelato em 2014 com jogos de terror, algo diferente do que ele tava fazendo em FNAF, diferente de tudo mesmo. E assim ele foi pensando e quis fazer um jogo de RPG, que ele já tinha uma experiência com alguns jogos de RPG que ele já fez, só que dessa vez baseado realmente na série FNAF, só que com um tom diferente do terror, entendeu? Com um tom mais fofinho e tals. E depois de vários teasers, assim como uma ansiedade gigantesca que Scott sempre tem em cada lançamento de lançar o jogo o mais rápido possível, vimos o Scott sair da caixinha dele até que rápido demais e lançar algo diferente o mais breve possível, entendeu? Ele lançou até um teaserzinho em 2015 mostrando um projeto pros seus fãs, que teve aí uma recepção que não foi bem o que o Scott queria, né? Com muitos vídeos de teaser no YouTube tendo uma taxa de dislike bem alta. E o SNAF assustou um pouquinho o Scott, mas ele achava que iria passar por cima disso aí e tals e o pessoal ia aceitar mais o projeto. E também o Scott entrou em um modo de risco que ele se arrepende muito. Ele começou a simplesmente deixar certas mecânicas mais desleixadas, inacabadas ou nem inseridas, planejando colocar em atualizações futuras do jogo, basicamente fazendo um pouco nas coxas, né? Mas ele tava acostumado a lançar os FNAFs antes do esperado, mas dessa vez esse esquema dele tava dando problema. E assim, em 21 de janeiro, vimos o lançamento na Steam por uns 10 dólares aproximadamente, pessoal. Bem antes, um mês antes do que ele planejava. Só que aí, quando veio, alguns fãs até curtiram, né? Mas outros simplesmente acharam muito sem perna em cabeça, dizendo que não entendiam as mecânicas, não entendiam o jogo, e que era muito sem sentido em alguns pontos, dizendo que o jogo era simplesmente uma atrocidade e afins. E tipo, isso principalmente na mídia grande, entendeu? Com críticos e afins. Inclusive, alguns críticos que atacaram o Scott na época antes do FNAF, na época lá do Lumber Co e outros projetos dele. E mano, isso realmente afetou muito o Scott, que lembrou do seu passado no meio de tudo isso. Que ele ficou até com depressão dessas críticas antigas dos outros jogos dele. E então, com essa recepção pesada de algumas pessoas, o Scott começou a sentir muita vergonha, muita vergonha mesmo, do resultado do FNAF World. Muito mesmo. E assim, ele tomou uma decisão. Ele ia retirar o FNAF World Steam do ar, e acabar com todo o jogo como era conhecido, quase recomeçando o projeto. Refinando tudo nele ao longo do tempo. E realmente, o Scott tem uma vergonha gigantesca do FNAF World original. E mano, a vergonha foi tão grande, que ele literalmente incentivou também os fãs a reembolsarem o projeto na Steam. Sim, ele mesmo falou, o pessoal pediu dinheiro de volta na Steam, que ele não queria não. O que é algo muito triste de ver quanto a toda a situação do jogo, tá ligado? Então, ele decidiu mandar o jogo lá pro Game Jolt. E pessoal, uma coisa que vocês têm que entender é que existem dois FNAF World's. O FNAF World da Steam, que é o que envergonhou o Scott, e o FNAF World do Game Jolt que conhecemos hoje. E bom, quais são as maiores diferenças entre esses dois FNAF World's? Bom, uma das maiores diferenças é que o Scott quis retransformar o FNAF World nesse novo game aí. Dessa vez, sendo um jogo totalmente refinado em mecânicas, assim, bem menos confuso, bem menos problemático. Sendo um meio termo entre jogo prank famoso da franquia e jogo sério, tendo o ponto de ser gratuito a partir de agora, mas com qualidade. Inclusive, até um ponto muito importante foi mudado nesse FNAF World revitalizado, tendo agora um overworld em 3D. Entretanto, mesmo assim, o Scott ficou muito desanimado com o projeto. E no seu Game Jolt, ele avisou que não teria update 3 pro jogo, que era algo muito esperado, pois ele achava o jogo fundamentalmente quebrado, entendeu? Ficou ele abandonando o FNAF Game Jolt também. E ele não tem vergonha do FNAF Game Jolt, como ele tem aí do FNAF World Steam, mas na visão dele, o projeto fracassou, mesmo ele sendo entusiasta e amando ter feito esse projeto. Então, enquanto o Scott tem muita vergonha do FNAF World original, conhecido por uma galera como FNAF World Steam, sentindo que foi um erro a existência desse game, ele não tem vergonha do FNAF World Game Jolt, sentindo que essa versão da proposta é muito mais adequada e respeitosa com os fãs. Basicamente, FNAF World Game Jolt tem uma proposta de mercado totalmente diferente do FNAF World da Steam, sendo realmente uma atmosfera diferente. Mas, sinceramente, eu acho lamentável a forma como o Scott foi atacado na fanbase e sendo atacado por críticos insensíveis aí, como o Jim Sterling, quando ele criou o FNAF World Steam, entendeu? O Sterling até se desculpou depois pelo que ele fez, entendeu? E, poxa, o pessoal realmente tava dizendo que era uma vergonha pra franquia e afins, o que eu, sinceramente, achei exagerado demais, cara. Mano, o FNAF World é só um spin-off pequeno da franquia, entendeu? Feito como um projeto alternativo pros fãs que quisessem algo diferente. Não era o próximo grande capítulo da franquia. E, mano, pior que isso deixou até o Scott meio traumatizado. Ele já tinha todo o peso de precisar fazer as sequências pro FNAF, né? E ainda teve que passar todo esse bololô danado horrível, cara. Isso fez, aos poucos, o Scott criar um real medo de fazer sequências pra série também, pois os fãs foram se tornando mais hostis com ele. FNAF 5 aí, o Sister Location, né? Nem teve 5 inserido quando lançou. Ele até tava planejando originalmente botar 5, mas depois desistiu. E o Pizzaria Simulator foi de graça e nem teve FNAF 6 no nome, nem Five Nights at Freddy's, entendeu? Com o Scott aos poucos querendo soltar a franquia das amarras de sequências numeradas e tradicionais que deixaram ele tão mal e que causaram tanta vergonha pra ele no FNAF World Steam pelos problemas que ele sofreu com as críticas pesadas, pessoal. É algo muito triste de relembrar até. Sério mesmo, eu acho que o pessoal tinha que maneirar nessas coisas. É sempre assim, mano. Se você tentar algo muito diferente, fora da caixinha, o ser humano tem essa tendência a estranhar porque não é algo que ele tá acostumado. Infelizmente, inovação é algo que o ser humano é muito perrengueiro pra aceitar. Te chamam de traidor, te chamam de Nutella, te chamam quem esqueceu suas origens, fala que o projeto é ruim e outras baboseiras aí, tá ligado? E sinceramente, eu espero que o Scott perca essa vergonha do que rolou com o FNAF World Steam e algum dia coloque seu belo game lá, mesmo que seja a versão da Game Jolt, tá ligado? E bom, tem algumas formas de você conseguir aí o FNAF World Steam através de algumas gambiarras e tals, entendeu? Mas é um negócio que eu recomendo mais você jogar só o FNAF World lá do Game Jolt. Porque, né, também pelo Game Jolt, exatamente como o Scott tava planejando depois de toda essa treta, entendeu? É bem melhor, entendeu? E boa parte das pessoas baixaram pelo Game Jolt mesmo, entendeu? Quando saiu o Update 2, aí 4 milhões de downloads pelo Game Jolt, entendeu? Então eu recomendo realmente ir por lá. Mas mesmo assim, FNAF World, a versão original, é algo muito marcante. Tinha 87% de aprovação pelos fãs na Steam, mesmo que fosse muito atacado por críticos, fosse atacado por pessoas por fora, no YouTube, o pessoal encheu o saco desse jogo no YouTube, entendeu? Porque, cara, eu quero falar uma coisa pra vocês. FNAF World é tudo, menos uma vergonha, como os fãs fizeram o Scott pensar, sendo uma parte simplesmente importantíssima da história da franquia FNAF. E bom, pessoal, esse foi o mais um videozinho. Dessa vez sobre o porquê do criador de FNAF ter tanta vergonha de FNAF World Steam. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me aprendendo no Apoia, se não seja membro, e também na monetização no canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês, assistir esse minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo pra essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra você sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Ah, eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1... Daí, 2, 1, 1, 2, 1... Obrigado.